Depois de uma coisa, Pepe, que eu fico angustiado é o seguinte, em algum momento histórico, nós do PT vamos ter que parar para saber o seguinte, como é que a gente, estando no governo, a gente permitiu que eles conseguissem estruturar o impeachment sem que houvesse uma reação do governo, do Estado, já que a gente sabia que era um golpe. Então, em algum momento, nós vamos ter que discutir isso entre nós. Mas eu sei que discutir essas coisas é sempre muito difícil, porque ninguém quer ser culpado, sabe, se você citar o nome de uma pessoa. Mas aonde é que nós erramos na articulação? Eu vou só te contar uma história. Eu fui chamado para uma reunião que se discutia a eleição do Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Eu disse ao PT que o PT não tinha nenhuma chance de disputar a presidenta da Câmara. que se o PT não quisesse o Eduardo Cunha, a gente teria que encontrar uma outra pessoa dentro do PMDB e fazer com que ele fosse candidato, para fazer a disputa interna. Não, mas aí sempre aparece gente dizendo, não, mas eu vou ganhar, mas eu posso ganhar, porque eu vou ganhar. E aconteceu o que aconteceu. A lavada que nós tomamos do Eduardo Cunha, porque já existia um clima antipetista, sabe, no ambiente da Câmara. E todo mundo sabia que o Eduardo Cunha ia dar entrada no impeachment. Ele anunciava. Ele anunciava. Olha, então, o que nós fizemos uma hora, eu não vou culpar ninguém, é saber o seguinte, aonde é que nós erramos, para a gente não errar mais? Aonde é que nós erramos? Que nós fomos permitidos que as coisas fossem acontecendo, fossem acontecendo, fossem acontecendo. Eu tenho depoimento de pessoas que falam que poderia ter sido evitado, de pessoas do Tribunal de Contas da União. Ou seja, o dado concreto é que o governo caiu sem ter uma reação em contra o Estado. Sabe, nós ficamos na luta republicana e eu me pergunto, sabe, o que eu fiz? Eu fui para Brasília conversar com o deputado. Todo mundo que eu conversava falava mal da Dilma. Falava, não é possível. Senador, deputado, alguma coisa tinha que ser feita. E ser feita por quê? Pelo próprio governo. Eu imaginava que depois que foi detectado que o Obama, que os Estados Unidos estavam investigando o Brasil, eu imaginava que a gente fosse ter uma posição mais dura, quem sabe conversando com russos e com chineses, para a gente criar um outro sistema de proteção. Então, o grande gesto nosso foi a Dilma deixar de viajar aos Estados Unidos, mas o Obama também me parece que podia muito pouco. Muito pouco. Me parece que ele podia muito pouco. Era fantástico a capacidade do Obama. Ele tinha um grande ego enorme. Não, era fantástico a capacidade do Obama a fazer belíssimos discursos, sabe. E no dia seguinte não acontecia nada, nada. Pois bem, o Moro fez isso. Ela confessou. Ah, a escuta foi ambiental. Ou foi o grampo no telefone dela e não do Lula. O grampo nunca foi no telefone do Lula porque Lula não tem telefone. Então a justiça não tinha como grampear o telefone do Lula. Porque não existe. Você vai grampear um telefone meu que não existe? Ou seja, a Dilma e o seu dileto companheiro, o seu amado amante Zé Galinha, armaram para o Lula, tanto é que ela faz uma ligação para o Lula, para enrolar o Lula. Começa uma conversa sem perna e cabeça, provando que ela está atolada até o pescoço no golpe, como eu já falei lá atrás. Como eu fiz a trilogia, mostrei como ela destruiu o PT. E o PT que está aí, pelo amor de Deus. Se a gente conta mais para frente, né? Talvez não dê nem para contar hoje. Rubem, o que ela teria que fazer? Bem, como presidente da República, quando o Sérgio Moro pega aquela escuta que foi ambiental, ou na melhor das hipóteses, no telefone da presidência da República, manda um comando militar ao Paraná, traz ele algemado, jogado dentro de uma caçapa, ele dá lanhol à turma toda e explode, estado de sítio, fecha congresso, fecha tudo, é crise. É para isso que você é presidente da República.